Tá valendo? Tá valendo Bora fazer esse povo sofrer, meu Deus Felipe Grillo, Rick Azevedo, Alexia Reis Lindos Vamos brindar então? Bora de moda Boa sorte, meus amigos Saúde, vamos que vamos Já tomei, bora Ai Só os férias aqui hoje Obrigada, Lindos O final do PT Respeita essa moda Assim, ó Tem um louco preso dentro de mim Bate estante, chega a me machucar Calado, covarde, pandido Noite fria, céu cinzento Lá vou eu mais uma vez Uma lágrima ao vento Olha o que esse amor me fez Felipe Grillo Trago teu sorriso Preso na memória Teu silêncio é minha voz Esse amor é imã Que me atrai, me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate estante, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula um bicho ferido Esse louco preso em teu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Linda demais Alexa Rica Azevedo Chora, bebê Trago teu sorriso Preso na memória Teu silêncio é minha voz Esse amor é imã Que me atrai, me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate estante, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula um bicho ferido Esse louco preso em meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Seu amor Seu amor me faz Viver Seu amor me faz Valeu meus amigos Tamo junto Obrigada Obrigada É o trio de milhões Tem que respeitar Segura Ai, que ódio Meu Deus, solta agora Meia noite e eu dormi A bruneta que tá aí Vou fazer a capa do vídeo No YouTube Claro Eu faço Boa Up E eu Teraz бывa Chegura Eu Quando Meia Eu Te ve, meia